Olá você e todo o Brasil, eu sou o Luciano Seixas e começa agora mais uma edição do programa Brasileiras. O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Hoje, no programa Brasileiras, a Secretária Nacional de Habitação do Ministério das Cidades, Inês Magalhães. Bem-vinda, secretária. Bom dia, Luciano. Prazer em recebê-la aqui no nosso programa. Hoje, no programa Brasileiras, vamos conversar sobre as ações que priorizam o atendimento às mulheres chefes de família nos contratos de financiamento habitacional no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida e em programas de regularização fundiária de interesse social. Nos casos de renda familiar inferior a R$ 1.395,00, mulheres chefes de família têm o direito de firmarem contratos habitacionais independente do cônjuge, exceção feita às operações de financiamento com recursos do FGTS. A medida possibilita a assinatura de financiamentos sem a necessidade de localização dos parceiros, muitas vezes de paradeiro desconhecido. Na primeira etapa do Minha Casa Minha Vida, de acordo com informações da Caixa Econômica Federal, 94% dos contratos dentro da faixa citada foram formalizados por mulheres. Nós vamos contar com participação de cidadãs de todo o país e também radialistas, âncoras de emissoras de rádio que estarão conosco neste programa Brasileiras. E para começar, secretária, vamos ouvir a pergunta da Bia Kerne. Ela é do Centro da Mulher em Construção, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Vamos ouvir. Bom dia, secretária Inês Magalhães. Meu nome é Bia Kerne. Eu sou realizadora do Centro da Mulher em Construção. O grupo é voltado para cursos na área da construção civil somente para mulheres. Eu gostaria de saber, secretária, se existem programas do governo federal voltados ao incentivo da entregabilidade das mulheres na construção civil, tendo em vista o autoconhecimento delas nessa área neste momento. Muito obrigada. Bom dia, Bia. Olha, na verdade, nós, desde 2007, temos um eixo nos nossos programas que nós chamamos de estratégia social dos nossos empreendimentos, onde a questão da capacitação é um dos componentes. E a construção civil tem sido uma área onde a oferta de cursos tem aumentado. Para você ter uma ideia, os dados da SEBIC nos indicam que 75% dos participantes dos cursos que têm sido dados, quer em parceria ou não com o governo, têm sido de mulheres. Nós tivemos o aumento de 2007 até agora. Nós dobramos o número de mulheres na área da construção civil, que é um crescimento maior do que o número de empregos que teve acrescido neste mesmo período. Então, a construção civil, sem dúvida, tem sido uma área onde o crescimento da participação feminina tem se efetivado com bastante rapidez. E agora, no programa Brasileiras, a participação da Rádio Aliança 1090M de Goiânia, Goiás, com Ana Cleia Souza. Bom dia, Ana Cleia. Bom dia, Luciano Feixas. Bom dia a todos. Bom dia, ministra. Eu gostaria de saber um importante passo no programa Minha Casa Minha Vida, especial para as mulheres, e com relação a essa novidade. Como que as mulheres que trabalham autônomas vão poder comprovar a renda para entrar no programa? Isso. Eu acho que uma das inovações, já que a Caixa Econômica Federal vem utilizando para calcular a capacidade de pagamento das mulheres é, primeiro, aceitar a questão das declarações informais e fazer uma série de perguntas, de análises, para que isso possa ser estipulado. Isso nós estamos falando quando a mulher, chefe de família ou a mulher, vai pleitear um financiamento. Já naquela modalidade do Minha Casa Minha Vida, o que nós chamamos de faixa 1, que é para mais baixa renda, o que nós temos é o Cade Único, o cadastro feito pela Prefeitura no sistema de cadastramento das políticas sociais do governo, em que há uma entrevista, a visita da assistente social, para caracterizar os padrões de renda daquela família. Alguma outra pergunta, Ana Cleia? Sim, eu gostaria de saber, em termos de valores, quanto será disponibilizado para essa faixa, agora para... Esse é o outro quadro desse programa, né? Quanto em valores que o governo federal vai disponibilizar? Olha, o programa, como um todo, está orçado em um valor de R$ 125 bilhões. Em termos numéricos, para essa faixa de menor renda, a faixa que hoje vai até R$ 1.600, serão feitas 1.200 moradias. 1.200.000 moradias. Este é o programa Brasileiras, hoje com a Secretária Nacional de Habitação do Ministério das Cidades, Inês Magalhães, que conversa ao vivo com âncoras de emissoras de rádio de todo o país, e também contamos com a participação de cidadãs do Brasil, aqui no programa Mulheres. Vamos à Rádio Tupi, Rio de Janeiro, falando com Ana Rodrigues. Alô, Ana, bom dia. Daqui a pouquinho, refaremos o contato com Ana Rodrigues, da Rádio Tupi, do Rio de Janeiro. Então, vamos ouvir a pergunta de Maria das Graças Xavier. Ela é Secretária de Mulheres da União Nacional por Moradia Popular de São Paulo, capital. Maria das Graças, vamos ouvir. Bom dia, Inês. Bom dia, ouvintes. O meu nome é Maria das Graças Xavier. Sou a Secretária de Mulheres da União Nacional por Moradia Popular. Estou falando diretamente de São Paulo. Inês, tenho uma pergunta e uma sugestão, na verdade, uma proposta para fazer. A primeira pergunta é se o Ministério da Cidade está tendo um total controle das unidades construídas pelo poder público no programa Minha Casa Minha Vida, se está sendo, de fato, a titularidade em nome das mulheres. Então, né... E a segunda seria uma proposta nas conferências, está ocorrendo as conferências municipais das mulheres e as conferências estaduais, para depois ocorrer a nacional, que é em dezembro. E a Secretaria de Mulheres elaborou a seguinte proposta. Que todas as unidades construídas pelo poder público seja destinado, no mínimo, 5% para as mulheres vítimas de violência. Por que isso? Porque as mulheres vítimas de violência acabam indo para as casas albergues, com filhos, tudo isso. E demora um período para refazer a vida. Então, nós estamos colocando como proposta, até para a implementação da Lei Maria da Penha, que se ocorre uma violência doméstica com a mulher, por exemplo, em São Paulo, ela possa ir para Campinas ou para um outro estado, que vai ter o atendimento pelo poder público de uma moradia digna, e depois pode refazer sua vida sem perigo de morte por parte do companheiro. Então, seriam essas duas questões. E uma outra é parabenizar o programa Minha Casa Minha Vida, que na última proposta da Minha Casa Minha Vida tirou essa questão dos contratos serem assinados só com as mulheres que estavam separadas juridicamente. Então, essa seria um parabéns, que essa era uma das várias dificuldades das mulheres de baixa renda está juridicamente separada para poder assinar os contratos, e hoje não precisa mais dessa questão. Então, quero parabenizar por essa atitude por parte da Secretaria de tirar esse empecilho da vida das mulheres, que estava complicando cada vez mais. Então, bom dia e espero ter contribuído enquanto União Nacional. Bom dia, Maria Dela, graças. Então, hoje a questão do atendimento às mulheres já era uma diretriz em todos os programas desenvolvidos pela Secretaria Nacional de Habitação. E no caso do Minha Casa Minha Vida, nós colocamos essa proposta, essa diretriz, nós colocamos na lei e também nos critérios de indicação das famílias, que quem faz, obedecendo aos critérios nacionais e aos critérios dos conselhos municipais de habitação, são as prefeituras. Eu acho que essa sua proposta é uma proposta que pode ser encaminhada, pode ser estudada, com essa limitação. Nós defendemos que os municípios participem também com os seus critérios nacionais. Então, hoje, por exemplo, você tem alguns municípios que já priorizam as mulheres em situação de risco como seu público-alvo. E uma das, na verdade, a mudança que nós fizemos em relação à não necessidade de comprovação da separação legal justamente veio no sentido de facilitar o atendimento às mulheres. Nós tínhamos cerca de 90% dos contratos, neste caso, com as mulheres sendo os beneficiários e, para que isso pudesse ser efetivado, essa era uma das nossas dificuldades. As mulheres que não haviam sido, não haviam se separado legalmente, que, por isso, não podiam assinar os contratos. Muito obrigada. Então, secretária, só para reforçar, essa proposta da Maria das Graças de reservar 5% das casas pode ser estudada. Pode ser estudada. O tanto que o governo municipal participa. Exatamente. Uma das nossas diretrizes é que nós temos uma série de critérios, que são critérios nacionais, que a lei estabelece, que o Ministério estabelece, e nós reservamos a possibilidade de que os municípios também estabeleçam os seus critérios segundo uma especificidade. Para a gente, nós temos um país com dimensões continentais, então é muito difícil que, no nível federal, nós consigamos dar conta de todas as situações. Essa, certamente, já é uma situação que alguns municípios apontam como uma situação de priorização do seu público-alvo para atendimento. Perfeito. Refizemos o contato com o Rio de Janeiro, da Rádio Tupi. Fala Ana Rodrigues. Bom dia, Ana. Oi, bom dia, amigos de todo o país. Bom dia, secretária Inês Magalhães. Nós gostaríamos de saber, principalmente, secretária, com relação à desburocratização desse serviço específico para mulheres, no caso de mulheres que têm poucos recursos, têm dificuldades no convívio, às vezes, com o marido, precisam abandonar a casa com uma certa urgência e obter logo uma nova moradia. Em que sentido você poderia detalhar para a gente, a senhora poderia detalhar para a gente essa questão da desburocratização do serviço Minha Casa Minha Vida para, justamente, essas mulheres chefes de família? Acho que são duas dimensões que nós temos que encarar. Uma delas é que a rede de proteção social para essas mulheres deve ser e vem sendo reforçada com políticas afirmativas. Então, a procura do município e da secretaria de assistência, ou, no caso, quando já há violência das delegacias de mulheres, é um primeiro passo. A outra questão, a gente tratou já anteriormente, que é, nós procuramos tirar todas as condicionantes, todos os entraves, para que a mulher realmente consiga ser priorizada nesse atendimento. Então, hoje, não só há uma diretriz do programa, como essa diretriz foi colocada, expressa, na lei que regulamenta o Minha Casa Minha Vida. Alguma outra pergunta, Ana? É, justamente, o que caracteriza e o que define esse dado curioso de que 94% dos contratos do programa Minha Casa Minha Vida, na faixa até R$ 1.395,00, foram formalizados por mulheres. Pelo que se caracteriza essa mulher que domina as solicitações do programa Minha Casa Minha Vida? É, na verdade, essa é a diretriz, quer dizer, nós, em todos os contratos que nós assinamos nessa faixa, ela é a nossa prioridade, a indicação de que seja a mulher que assine os contratos. Em alguns casos, isso não pôde ser efetivado justamente por, naquele momento, nós ainda temos a exigência de que houvesse a legalização do Estado civil da mulher, que é a chefe de família. Por isso que nos motivou a alterar a lei, permitindo que ela pudesse assinar, independente da sua legalização do seu Estado civil. Então, essa é uma das questões que nos motivou a fazer isso. Estamos entrevistando a Secretária Nacional de Habitação do Ministério das Cidades, Inês Magalhães, nossa convidada de hoje no programa Brasil em Pauta Especial Mulheres Brasileiras, transmitido pela EBC Serviços para todo o país. E agora temos a participação da Rádio Nacional da Amazônia, com Bete Begonha. Bom dia, Bete. Bom dia, bom dia a você, a Secretária Inês Magalhães e todos e todas que nos acompanham. Secretária, nós somos uma rádio de ondas curtas, falamos direto para o coração da floresta, onde temos muitos assentamentos. Recentemente, as mulheres passaram a ter a possibilidade de ter a titulação da terra no seu nome, mas ainda há uma grande queixa em relação à qualidade da habitação a qual elas têm acesso depois de assentadas. Quais são as políticas inclusivas para essas mulheres da floresta, essas mulheres de áreas rurais da Amazônia e do Brasil? Olha, sem dúvida, eu acho que hoje o Brasil Sem Miséria é uma estratégia articulada de diversos ministérios para melhorar esse atendimento. Eu acho que a habitação é um componente, um componente importante, mas é apenas um componente de uma estratégia de emancipação e de melhoria das condições de vida dessas famílias. Nesse sentido, nós estamos nessa segunda fase estabelecendo um recurso específico para o que nós chamamos de estratégia social desses empreendimentos para que justamente o poder público, a prefeitura consiga fazer um acompanhamento, consiga desenvolver um trabalho com essas famílias de geração de trabalho e renda, de aumento das suas capacidades no sentido de identificar quais são as potencialidades dessas comunidades e trabalhar para que elas consigam não só ter acesso à moradia nova, mas ter também o acesso a uma melhor qualificação, acesso ao melhor emprego. Uma das nossas perguntas, das primeiras perguntas aqui do programa foi em relação à participação na construção civil, que tem sido uma estratégia bastante utilizada, considerando aí um momento especial que nós vivemos no país de aumento da necessidade de mão de obra neste setor da economia. Alguma outra pergunta, Beth? Sim, para as mulheres que nos ouvem, secretária, que tem pressa, ouviram a sua fala, de que forma elas podem trabalhar individualmente, como comunidade, para acelerar esse processo de levar qualidade de vida a essa população? Olha, hoje nós temos duas modalidades no Minha Casa Minha Vida, onde o acesso ao recurso, as famílias organizadas em associações e entidades podem ser feito, justamente criando um instrumento onde o poder público precisa e pode ser utilizado, mas que as famílias organizadas podem, digamos, acelerar esse processo. Então, no meio rural, o nosso programa de habitação rural, que atende famílias que tenham a declaração do Pronaf de até 15 mil reais, elas podem se organizar, apresentar os projetos diretamente à Caixa Econômica e elas terão esse atendimento feito por meio desses projetos e também ao que nós chamamos de Minha Casa Minha Vida Entidades, que é uma modalidade do Minha Casa Minha Vida que dá o financiamento às pessoas que estão organizadas em associações e que podem apresentar também esse projeto à Caixa Econômica. Claro que há uma série de exigências dessas entidades, que elas tenham a finalidade, sua finalidade para habitação, existam há mais de três anos, mas essa é uma estratégia que tem como objetivo possibilitar o acesso das famílias que não tenham um poder público já mais atuante. Secretária, a senhora falou de duas modalidades, uma para o meio rural e é diferente do meio urbano, é isso? Isso, então essas duas modalidades, quer dizer, são estratégias que nós desenvolvemos no sentido de também digamos, premiar o protagonismo de associações e das famílias que querem acessar diretamente aos recursos para a construção da sua moradia. Perfeito, e agora temos a participação da Rádio Princesa FM de Feira de Santana, na Bahia, com Dilson Barbosa. Alô, Dilson, bom dia. Alô, Dilson Barbosa, bom dia. O Dilson está transmitindo ao vivo lá, daqui a pouquinho refaremos o contato então com a Rádio Princesa FM de Feira de Santana, na Bahia. Você está ouvindo o programa Brasileiras, que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. E a EBC Serviços disponibiliza o sinal desta entrevista para todas as emissoras de rádio do país via satélite no mesmo canal da Voz do Brasil. O áudio da entrevista também é disponibilizado hoje, ainda pela manhã, na página da Secretaria de Imprensa da Presidência da República. O endereço é www.imprensa.planalto.gov.br. Vamos então a Santarém, no Pará, com a Rádio Rural de Santarém, Keliane Tomé. Alô, Keliane, bom dia. Olá, bom dia, Luciano. Pode fazer a sua pergunta. Ok, ministra. Como a senhora explica que um município como Itaituba, por exemplo, já recebeu um recurso e construiu 900 casas, e o município de Santarém, com uma população de 300 mil habitantes, ainda não tem nenhuma casa do Minha Casa Minha Vida. Enquanto em uma das ocupações que existem aqui no município, mulheres lideram o movimento por falta de casa para morar. Está um problema de administração? Não, na verdade, o que nós temos, a minha informação de Santarém é que tem, estão encaminhados um projeto cuja soma dá umas 3 mil moradias, que estão sendo encaminhadas para a contratação. Essa modalidade do Minha Casa Minha Vida, para a informação, nós, o governo federal, por meio da Caixa Econômica, recebe as propostas da iniciativa privada, em parceria ou não com os municípios, para que nós possamos contratar essa produção habitacional. Essa modalidade foi criada justamente para poder, possibilidade da celeridade à construção dessas unidades, considerando a mobilização do setor privado para isso. Guilherme, alguma outra pergunta? Eu gostaria de saber, essas casas, enquanto há o direito das mulheres, como que fica a situação? Olha, então, a lei que cria o Minha Casa Minha Vida acrescentou, reforçou uma diretriz que já era a diretriz de atendimento das políticas públicas na área de habitação do governo federal, que é priorizar o atendimento às mulheres, principalmente às mulheres chefes de família. Então, hoje, a lei e a diretriz de priorização da demanda que é feita, selecionada pelo Poder Público Municipal, a partir desses critérios, é que a mulher seja atendida, ela seja a titular do recebimento dessa unidade habitacional. Um dos novos dispositivos que foi criado também agora nessa segunda fase do Minha Casa Minha Vida é que ela não precisa estar com a sua regularidade civil feita, ou seja, ela não precisa estar formalmente separada para que ela possa assinar sozinha o recebimento ou assumir esse financiamento, justamente para facilitar esse acesso que, muitas vezes, principalmente nas famílias de baixa renda, é mais difícil. E agora nós temos a participação da Rádio Band News FM de Brasília com Rodrigo Orengo. Alô, Rodrigo, bom dia. Muito bom dia, muito bom dia, secretária. Secretária, na discussão do orçamento no Congresso Nacional, foi veiculada a notícia de que cortaria-se verbas, verbas públicas, para o programa Minha Casa Minha Vida. Eu pergunto à senhora de que forma isso pode prejudicar esse programa governamental. Uma das características do Minha Casa Minha Vida é que nós, quando anunciamos as metas, nós anunciamos as metas numéricas, ou seja, tanto no Minha Casa Minha Vida 1 foram contratadas um milhão de moradias até o final do ano passado, até dezembro, como daqui para frente, nos próximos quatro anos, a nossa meta é de dois milhões de moradias. Então, a meta que nós estabelecemos é de número de unidades e não de valores. E uma das características também do programa é que o seu orçamento é plurianual, ou seja, nós fazemos o desembolso com uma obra que demora em torno de 18 a 24 meses, aquilo que é necessário para cobrir as despesas, os desembolsos daquele ano e não da contratação da unidade inteira. Então, isso nos dá essa flexibilidade orçamentária. Ou seja, corte de verba não é um problema imediato. Não houve corte de verba no programa. O que nós, certamente, estamos fazendo é uma programação orçamentária que nos possibilite o cumprimento dessas metas nos próximos quatro anos. Alguma outra pergunta, Rodrigo? E, secretário, eu queria saber se a senhora tem dados e pode falar sobre fazer um recorte do programa Minha Casa Minha Vida aqui para o Distrito Federal. Como é que está a situação, o movimento do programa aqui no DF? Olha, nós estamos com uma enorme expectativa de contratação no governo do Distrito Federal, porque justamente na primeira fase do programa isso não foi possível. O governo do Distrito Federal já tomou iniciativas de disponibilizar terras, já aprovou no âmbito da sua gestão algumas ações que certamente poderão render frutos para essa contratação. como você, nós já havíamos comentado, a regulamentação do programa como um todo nessa segunda fase terminou faz dois meses, então nós estamos num período aí de desenvolvimento e de contratação desses projetos. Mas a nossa expectativa é bastante positiva que nós possamos aí contratar no Distrito Federal um número expressivo de unidades. E agora nós vamos contar com a participação da brasileira Maria José dos Santos Nunes. Ela tem uma pergunta a fazer aqui no programa Brasileiras. Vamos ouvir. Meu nome é Maria José dos Santos Nunes. Estou falando aqui de Brasília. Moro em Taguatinga. E eu gostaria de saber sobre o programa Minha Casa Minha Vida. Onde eu me inscrevo para fazer parte desse programa, qual a renda mensal que eu preciso ter e de que forma é o pagamento das mensalidades. Obrigada. Então, o Minha Casa Minha Vida tem duas modalidades. Uma modalidade onde o governo federal, por meio da Caixa Econômica, compra os empreendimentos da iniciativa privada, que são feitos em parceria ou não com o poder público. E as pessoas, as famílias que vão acessar essa moradia são indicadas, no caso do Distrito Federal, pelo governo do Distrito Federal, que tem um cadastro específico. Para essa modalidade, a faixa de renda é de até R$ 1.600,00 de renda familiar. E essas famílias pagarão 10% da sua renda durante 10 anos. A outra modalidade é a modalidade de financiamento, onde as famílias podem ter um subsídio, ou seja, um desconto para a compra da sua moradia, que aqui no caso do Distrito Federal é de até R$ 23 mil. O valor da prestação dessa modalidade, do financiamento, vai depender de quanto a família vai tomar de empréstimo para financiar a sua casa. E a renda, para que ela possa receber subsídio de até R$ 23 mil, é de R$ 3.100,00. Além desse subsídio, ela tem acesso ao que nós chamamos de fundo garantidor, que é um fundo que garante as prestações em até 12 meses para as famílias que, porventura, tiverem alguma perda de renda ou perda de emprego, refinanciarem no fim do seu período de pagamento. Secretária, a gente vê algumas construtoras fazendo propaganda desse subsídio de R$ 23 mil. Isso é real? Isso acontece de fato? A casa sai mais barata neste volume de dinheiro? Na verdade, a questão do subsídio, ela vem como uma resposta principalmente ao momento que o país vive. Quer dizer, eu tenho neste momento uma melhoria de renda das famílias, mas que ainda é insuficiente para que elas consigam pagar a casa integralmente. Então, o governo ajuda a complementar a capacidade dessas famílias de pagar. É real, as famílias vão à Caixa Econômica, fazem a sua análise de risco, fazem a análise de quanto elas podem pagar de prestação e podem ir com uma carta de crédito às construtoras efetivar a sua compra. Isso tem sido uma modalidade que, inclusive, tem conseguido atender famílias de 2,5, 3 salários mínimos, que, por economia, conseguem somar o volume de recursos necessários a comprar uma unidade habitacional. E agora voltamos à participação das emissoras de rádio com a Rádio Marano FM de Garanhuns. Quem fala é o Luciano André. Alô, Luciano, bom dia. Olá, Luciano, muito bom dia. Bom dia também à secretária. Nós estamos aqui através da Rádio Marano FM para ver uma manhã total. Secretária, em primeiro lugar, eu gostaria de perguntar à senhora, com relação aos dados que foram repassados para nós, cerca de 94% dos contratos na faixa de R$ 1.395,00 foram fatos por mulheres. Porém, sempre é possível aumentar esse percentual. O que eu gostaria de saber da senhora é como reduzir a burocracia para que mais mulheres, mais pessoas pudessem ter acesso a esse programa de financiamento. Olha, então, uma das medidas foi justamente essa, que as famílias chefiadas por mulheres não precisassem comprovar a sua regularidade de estado civil para assinar esses contratos. O Código Civil Brasileiro prevê, previa, de que o cônjuge, para assumir um financiamento, ele precisaria da autorização, no caso aí, do marido. Então, a alteração que nós fizemos na lei foi justamente para que a mulher pudesse assumir esse financiamento de 10% da sua renda em 10 anos sem a necessidade da autorização do marido, para que justamente nós pudéssemos facilitar o acesso das mulheres à moradia. Alguma outra pergunta, Luciana? Somente uma segunda pergunta. Com relação ao percentual de entrega desses contratos, a secretária, a senhora tem esses dados? Olha, nós fizemos até o final do ano passado a contratação de 1 milhão de unidades, sendo que cerca de 400 mil unidades na faixa de menor renda. Nós temos a expectativa de entrega, e até o final do ano, de cerca de 120 mil unidades dessas moradias. E agora nós temos aqui no programa Brasileiras a participação da rádio FMG Educativa 104,5 FM de Belo Horizonte com Rafael Lopes. Alô, Rafael, bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia, secretária. Secretária, Belo Horizonte é uma das poucas capitais onde o programa Minha Casa Minha Vida ainda enfrenta problemas para cumprir as metas. O problema é ainda maior quando o financiamento é para famílias com renda de 0 a 3 salários mínimos. Secretário, como é que estão as articulações entre o governo federal e a prefeitura aqui de BH para resolver isso? O que pode ser feito? Porque, de uma maneira geral, esse problema afeta a viabilidade do programa para as mulheres, especialmente as de baixa renda, em que as metas de construção não atingiram nem 50% aqui na capital mineira. Eu costumo dizer que nós temos, em algumas cidades, principalmente nas regiões metropolitanas, uma enorme dificuldade de atendimento, de provisão habitacional para as famílias de baixa renda. Na verdade, esse não é um problema do programa, é um problema de como as nossas cidades foram planejadas e estão aí com a dificuldade de disponibilização de terras para as famílias de mais baixa renda. No caso específico de Belo Horizonte, a prefeitura vem tomando uma série de medidas para que isso seja melhorado, mitigado. Ou seja, o prefeito começou uma estratégia de reserva de áreas, de vendas de áreas que serão revertidas para a questão da habitação social, se dispôs a complementar uma parte do subsídio dado para a construção dessas moradias como uma estratégia de melhorar o desempenho e a contratação dessa faixa de renda na cidade de Belo Horizonte. Nós temos também que ressaltar que, do nosso ponto de vista, o programa de urbanização de favelas, de assentamentos precários, vilas, como vocês chamam, é uma estratégia também muito importante de atendimento habitacional. Belo Horizonte tem aí um dos programas, uma parceria com o governo federal forte no programa de urbanização de favelas, que tem produzido e tornado territórios importantes com melhor condição de habitabilidade, produzindo unidades habitacionais, levando infraestrutura e equipamentos sociais a essas vilas e favelas. Alguma outra pergunta, Rafael? Bom, secretário, a senhora falou aí em relação a essa questão dos subsídios e tal. Uma das reclamações das construtoras é justamente esse repasse feito entre a prefeitura e o governo para a construção desses imóveis, que o valor é muito baixo e o valor dos terrenos é muito alto. O governo federal estuda alguma mudança nesse sentido e aumentar esse valor do subsídio para os construtoras, ou que elas têm o interesse de construir apartamentos para famílias de baixa renda aqui, especificamente na capital, ou até mesmo em outras partes do Brasil, que eu acredito que também tem esse mesmo problema aqui de BH? Olha, nós revimos aí o preço, principalmente do que nós estamos chamando de transição, que é este período de contratação até o final do ano, em que nós podemos contratar as unidades do Minha Casa Minha Vida sem as alterações de especificação que foram feitas para a segunda fase. Eu acho que essa questão da discussão do preço é sempre uma discussão difícil de fazer quando a única variável que muda é o valor final. O programa Minha Casa Minha Vida trouxe para o conjunto da sociedade, poder público, iniciativa privada, poder público nos seus três níveis de governo, um desafio que é rever, inclusive, questões de planejamento das cidades. Nós temos um desafio de que os municípios que têm a competência intransferível de regular o uso e ocupação do solo, planejem, façam a sua legislação de uso e ocupação do solo, um instrumento de propiciar a construção de unidades habitacionais para a baixa renda. Isso é possível. A legislação brasileira, por meio do Estatuto da Cidade, tem uma das legislações, dos instrumentos mais avançados em termos da regulação de uso e ocupação do solo, e ela é um instrumento de baratear a terra, que hoje é um dos insumos mais difíceis para atendimento à baixa renda. Por outro lado, o setor privado também precisa, e vem fazendo já com bastante celeridade, implementar uma melhoria da produtividade, a industrialização da construção, com vistas a baratear o custo dessa construção. Nós temos que trazer para a escala também o ganho no preço dessas edificações. Agora, é sempre uma discussão de preço, ela é sempre revestida de tensões, mas isso é absolutamente normal e legítimo. E agora temos a participação da Rádio Princesa FM de Feira de Santana, refizemos o contato com o Dilson Barbosa. Alô, Dilson, bom dia! Bom dia! Bom, a nossa pergunta para a nossa querida representante desse grande programa, que é o Dr. Líder, e vai dar a crítica para a senhora em meio de Magalhães. Essa situação ainda depende do relacionamento com o conde, para o financiamento de uma casa de uma unidade natural. Como fica aí a situação desse conde, ainda para aqueles que têm uma relação não austerizada com o casamento? Então, na verdade, o que a gente buscou facilitar não é a relação, interferir na situação atual das mulheres e das famílias. O que nós procuramos consertar, corrigir, é justamente situações onde a família, a mulher, está numa situação hoje de ela tem um novo companheiro ou não, e não regularizou a sua situação civil antiga, ela não se separou oficialmente. Essa medida tem esse objetivo, que independente dela ter regularizado essa situação anterior, ela possa hoje assinar o contrato e assumir esse financiamento. O nosso objetivo é de que ela não tenha cerceado o direito de acessar esse financiamento, porque ela não conseguiu regularizar a sua situação civil anterior. Este é o programa Brasileiras, hoje com a Secretária Nacional de Habitação do Ministério das Cidades, Inês Magalhães, que conversa ao vivo com emissoras de rádio de todo o país, através dos seus âncoras, e também temos brasileiras fazendo perguntas. Vamos ouvir uma delas, a Maria Aparecida Campos Passaroto, diretora do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Maria Aparecida. Eu sou Maria Aparecida Campos Passaroto, sou diretora do Sindicato da Construção Civil, aqui da Rua 4, no Conforto, da região sul-fluminense, e eu gostaria de perguntar para a Inês, para você, o que você acha do crescimento da mulher na rede da Construção Civil? Olha, eu vejo como uma alternativa muito positiva de empregabilidade das mulheres, considerando que hoje a Construção Civil é um setor que tem uma capacidade de absorção de mão de obra e que tem tido um crescimento nos salários bastante expressivo. A Construção Civil é hoje, sem dúvida, uma alternativa para uma qualificação rápida e eu acredito que cada vez mais nós tenhamos a presença da mulher nos canteiros de obras. O Rio de Janeiro, inclusive, em algumas das obras da urbanização de assentamentos precários, elas são já 30% do canteiro, principalmente na fase de obras de finalização, do acabamento, onde os empresários dizem que as habilidades femininas são muito importantes e têm trazido uma melhoria de qualidade nesse acabamento. E agora no programa Brasileiras, a participação da Rádio Nova Paraisópolis FM, de São Paulo, capital, com o Gilson Rodrigues. Alô, Gilson, bom dia. Alô, Luciano, bom dia. Bom dia, secretário, Inês. É um prazer poder falar com vocês hoje e ter oportunidade de fazer uma pergunta. A minha pergunta é a seguinte, aqui em São Paulo, o déficit habitacional é altíssimo, né? Provavelmente é o maior do Brasil. E o governo aqui em São Paulo aponta que não existe terrenos para construir, moradias, para dar a minha casa, a minha vida, apesar do constante crescimento dos condomínios particulares. E a gente sabe que a principal demanda aqui, acho que no Brasil como um todo, é para as mulheres. De que forma o governo pensa em garantir a ampliação do programa, principalmente aqui na capital? É, Gilson, há um pouco a resposta de Belo Horizonte e Vale para São Paulo, né? Quer dizer, construir e prover habitação para baixa renda nas nossas grandes cidades, ele não é um desafio do programa, né? Ele é um desafio das cidades. Como é que as cidades são planejadas e discutem a provisão habitacional nelas? Tanto Belo Horizonte como São Paulo tem também, e é importante que a gente não secundarize a urbanização de favelas, de assentamentos precários como um eixo importante das políticas habitacionais, principalmente nos grandes centros urbanos, onde esse fenômeno é majoritário. Quer dizer, os assentamentos informais são uma realidade e eles devem ser urbanizados, as pessoas devem receber infraestrutura e moradia neles como uma estratégia de habitação. No caso da provisão habitacional, esse é um desafio que os terrenos restantes, que são poucos em muitas cidades, possam ser revertidos para habitação de interesse social. Nós, no Minha Casa Minha Vida, agora nessa segunda fase, abrimos uma modalidade que é a da requalificação de imóveis, ou seja, um instrumento muito importante, principalmente para as cidades que têm um centro consolidado, de poder reverter imóveis, hoje sem uso, onde a invasão populacional dos imóveis das áreas centrais foi muito grande, reverter esses imóveis para uso habitacional e, portanto, poder também atender famílias de baixa renda. Então, já na ausência de terrenos novos, de áreas de expansão urbana nessas cidades, que a gente possa fazer a reconversão, converter áreas já consolidadas em áreas para habitação de interesse social. Isso é uma estratégia que nós acrescentamos agora, que visa justamente atender cidades onde essa dificuldade existe. Alguma outra pergunta, Gilson? Eu gostaria, sim. Eu acho que, se tudo me importar, o que a secretária falou, aqui em São Paulo, na capital, ter uma ideia, tem 1.538 favelas, né? E aqui em Paraisópolis é a segunda maior que São Paulo. E a quinta maior do Brasil. Nós estamos vivendo, nesse momento, um grande processo de urbanização, em parceria do governo municipal, federal, estadual, que é o maior programa de urbanização do mundo. Estão previstas a construção de 3.100 moradias, mas nossa demanda ultrapassa a 8.000 famílias. Existe a possibilidade, dentro do programa de urbanização e, através do PAC, da ampliação da construção de moradias do programa de urbanização de Paraisópolis? Sem dúvida, nós temos já aí, sendo encaminhados, um novo processo de seleção do PAC-2, que justamente abrirá a oportunidade da apresentação de novos projetos ou de complementação de projetos em andamento, agora ainda até o final deste ano. Quer dizer, esse relacionamento do PAC com o Minha Casa Minha Vida é direto, é uma simbiose clara e nítida. Isso é muito importante que a gente reforce. Eu acho que, na primeira, é dois avanços. Primeiro, a política de urbanização de assentamentos precários ser assumida no nível federal, pela primeira vez, como uma política de habitação, uma política pública de habitação com o apoio do governo federal, porque a urbanização sempre foi uma política feita pelos municípios, basicamente. E a segunda é que nós tenhamos a produção habitacional em escala, que é um desafio enorme para o país, considerando o crescimento da necessidade de novas moradias, moradias de novos domicílios que o país vem tendo. Perfeito. Agora, contamos com a participação de Lívia Miranda. Ela é arquiteta, professora da Universidade Federal de Campina Grande e assessora no Fórum de Reforma Urbana. Vamos ouvir Lívia Miranda. Bom, sou Lívia Miranda, professora da Universidade Federal de Campina Grande e assessora no Fórum de Reforma Urbana. Eu gostaria de saber se a implementação dos empreendimentos habitacionais governamentais, a maioria das pessoas falam que ele, sendo implantado na periferia, tem dificultado o acesso das mulheres aos processos de reprodução da vida. Eu gostaria de saber se vocês estão fazendo alguma coisa que relativize esse problema em relação à garantia dos direitos da moradia e da cidade para as mulheres. A questão da qualidade da localização, da qualidade dos projetos do Minha Casa Minha Vida é uma preocupação nossa. Nós temos não só dispositivos, como temos feito alterações que visam melhorar essa questão. Algumas delas foi... Primeiro, acho que é importante a gente ressaltar. O Brasil é um país federativo e os municípios têm a prerrogativa e a competência constitucional de aprovar e de regular o uso e ocupação do solo. Portanto, todos os projetos que são feitos devem ser feitos compatíveis com o plano diretor da cidade e licenciados pelos municípios. Uma das nossas medidas para melhorar essa relação é que os municípios, hoje, ao aderirem ao programa, devem constituir um grupo que fará a análise do impacto daquele empreendimento naquilo que se refere às políticas sociais necessárias a cobrir a demanda gerada por esse empreendimento. Ou seja, nós só vamos assinar, contratar essa obra se a prefeitura não só identificar quais são as demandas que essa obra gerará, como se comprometa e estabeleça como é que ela vai atender a essas demandas. E, por outro lado, há um acordo, uma articulação no nível federal que tem negociado com os ministérios da saúde, da educação e da cultura e do desenvolvimento social uma priorização nas suas seleções dos novos equipamentos para as áreas do Minha Casa Minha Vida. Agora, eu tenho muita clareza também de que nós estamos com Minha Casa Minha Vida atendendo famílias que jamais tiveram acesso a uma moradia com condições de habitabilidade e segurança como elas vêm tendo agora. Então, acho que esse avanço de você ter moradias onde não chove ela é, sem dúvida, um avanço muito importante para as famílias com esse nível de renda. Este é o programa Brasileiras, hoje com a Secretária Nacional de Habitação do Ministério das Cidades, Inês Magalhães, nossa convidada aqui no programa Brasil e Pauta, edição especial Brasileiras, transmitido para todo o país via satélite pela EBC Serviços. Secretária, nós vimos aí, através da participação das cidadãs, das brasileiras e também dos nossos amigas radialistas, que o programa tem uma dimensão realmente grande, não só no sentido de atender as famílias necessitadas, as populações que precisam de moradia, e isso já é um número de grandeza muito expressiva, mas também de problemas como relacionamento governo federal, governos estaduais e municipais, como a senhora colocou. A questão de habitação sempre foi ou vem sendo uma questão prioritária dos municípios e agora o governo federal entra com aporte de recursos e tal. Mas existe uma outra questão também, o relacionamento governo e entidades privadas, as construtoras que constroem. Então, enfim, a dimensão do programa é enorme também nesse sentido, né, secretária? Na verdade, a habitação, né, ela tem uma característica um pouco diferente de outras políticas públicas como a educação e saúde, né? Quando você fala em habitação, você está falando, primeiro, num setor da economia muito poderoso, né, no sentido da sua capacidade de gerar renda, gerar emprego. Por outro lado, você está falando que você está produzindo um patrimônio, né? Nós não temos dúvida que uma moradia que hoje é acessada por uma família que ganha mil reais, oitocentos reais, poderá vir a ser o maior patrimônio que ela consegue acumular durante um período da vida, né? Então, ela tem que ser tratada em todas essas dimensões, né? Nós temos um desafio da sociedade que é dar condições de habitação e o nosso plano nacional estabelece que nós precisaremos de 23 milhões de domicílios nos próximos 20 anos. Então, a conformação demográfica do Brasil vem se alterando, você tem aí o envelhecimento da população e, portanto, a necessidade de novos domicílios e você tem hoje também um crescimento da infraestrutura das cidades que colocam esse desafio. Nós precisamos construir habitação, mas, sobretudo, construir cidades, quer dizer, planejar as cidades para que elas possam receber esses investimentos de habitação associados também aos investimentos e a expansão da rede de atendimento de políticas sociais e urbanas necessárias a fornecer a essas famílias o serviço urbano para que elas possam acessar a cidade, como bem disse a nossa última ouvinte. E aí caímos naquele ponto que a senhora reforçou, o programa Minha Casa Minha Vida provoca essa revisão na ocupação do solo, né? Começa pelas grandes cidades, mas, em forma geral, em todo o país, né? Sem dúvida, a questão hoje, né, e o tema da mobilidade, né, ele é um tema fundamental para a habitação, né? Quer dizer, nós temos a necessidade de que as nossas cidades invistam em transporte de massa justamente para que a questão da habitação possa ter uma solução adequada. Ou seja, o planejamento da cidade tem que prever a sua rede de expansão de serviços, a sua rede de expansão de infraestrutura com mobilidade, para que a habitação possa, sim, ser um dos componentes do crescimento da cidade e não ser o fator principal, o fator indutor, que ela sozinha não é capaz de dar conta das outras necessidades que um crescimento ordenado tem. Para finalizar, secretária, nós vimos aí que grande parte dos nossos companheiros radialistas tem preocupação com a burocracia, né? Quando fala de um programa de governo muito mais, quando se fala dessa questão de habitação, que aí envolve entidades oficiais, a Caixa Econômica Federal, que a senhora citou, e também as construtoras, ou seja, documento assusto brasileiro, né? O programa vem para facilitar esse lado também. Me recordo que no início do programa a senhora falou sobre declarações informais, né, inclusive de rendimentos, né, por parte dos participantes do programa, né? É, nós temos que reconhecer, quer dizer, cada vez menos, né, pelo crescimento do país, né, cada vez mais você tem a renda formal, né, a assinatura, a famosa carteira assinada como um instrumento de comprovação de renda, mas ainda você tem uma parte de famílias cuja renda é informal. Nós, para as famílias, né, o que nós chamamos de faixa 1, utilizamos o Cade Único, né, que é o Cadastro Único das Políticas Sociais do Governo como um instrumento de entrada das famílias para essa política social importante como é a habitação. Essa estratégia, ela tem duas motivações. A primeira é justamente de unificar o esforço do governo federal em reforçar essa rede de proteção social a essas famílias com o Bolsa Família, enfim, com os outros programas sociais. E de outro, também fazer um processo de controle, né, que o Cade Único nos possibilita cruzar informações de outros cadastros para que as famílias que recebam esse benefício sejam justamente as famílias mais necessitadas, as famílias que mais precisam acessar a moradia e, portanto, aí o controle para os eventuais desvios que possam ocorrer. Inês Magalhães, Secretária Nacional de Habitação do Ministério das Cidades, muito obrigado por sua presença aqui no programa Brasileiras. Muito obrigada, bom dia a todos, até a próxima. Nós estamos encerrando neste programa a edição especial do programa Brasileiras, que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Eu sou Luciano Seixas e nós voltamos numa próxima oportunidade. Até lá! Música Música